Ei, recado de Deus pra você, está abatido, se sentindo derrotado, que estão zombando de você, sem que você tenha feito nada, e você está andando nos caminhos do Senhor e não está entendendo o que está acontecendo? É hora de você fazer isso aqui, em Salmos 44, verso 25 diz, nós estamos abatidos, caídos no chão, estamos vencidos, jogado no pó. Verso 26, levanta-te e venha ajudar-nos, salva-nos por causa do teu amor, é hora de clamar o Senhor, é hora de se ajoelhar e clamar, Senhor olha pra mim, olha pra mim Senhor, olha pra minha causa, vai orar, não adianta reclamar, vai aos pés do Senhor, chame a atenção dele em oração, com humildade, se humilhando, reconhecendo que é pó, e que o Senhor vai reconhecer você, se você clamar pelo sangue de Jesus, Ele vai te ouvir e vai te dar a solução, e todos aqueles que zombaram de você ou estão zombando, vão ver o Senhor te colocar em lugares que você jamais imaginou, que eles jamais imaginaram que você estaria, isso tudo é somente pra honra e glória de um só, que é o Senhor Jesus, o nosso soberano Deus, amém? Tchau, tchau.